Os produtores da Serra da Boa Vista, em Palmeira dos Índios, realizam o segundo Festival da Banana. A Serra da Boa Vista foi palco para a segunda edição do Festival da Banana. O encontro reuniu produtores e visitantes do município de Palmeira dos Índios e região. Nós estamos brindando o resultado com o segundo Festival da Banana. Nós passamos aqui, estamos completando em novembro, dois anos de ATEG, assistência técnica e gerencial. Pelo Senar Alagoas, Programa Agro Nordeste, com 30 famílias de bananaicultores aqui da região. Nós fazemos o acompanhamento desde o plantio até o pós-colheita, a comercialização. E a partir da assistência técnica, nós filtramos quais as demandas da comunidade para trazermos os cursos de FPS, do Senar, Formação Profissional Rural e Promoção Social, no qual foram ministrados o beneficiamento da banana, fibra da bananeira, fruta e cultura básica e industrialização de doces. O evento comemora e incentiva a produção de banana na região. O festival também contou com a comercialização de produtos. Então, esse é o segundo festival, estamos com satisfação imensa de a gente participar novamente, junto com nossos professores, nossos alunos, e que a gente possa saborear tudo o que nós fizemos aqui, todos os professores que fizeram, junto com os pais, panquecas, bolos, mousse, tudo referente à banana, sorvete também, certo? Então, isso é uma satisfação imensa quando a comunidade se une e a comunidade realiza o que vocês estão vendo, que é o belíssimo festival. Na tradição do festival, o maior cacho de banana é premiado. Esta é a segunda vez que o senhor Claudio Noor ganha a competição. O trabalho é com dedicação, qualidade, tem a técnica Rita que sempre está nos orientando. E pouca gente quer acompanhar essa tecnologia, mas isso é tudo por bem da gente. Porque quanto mais você produz com qualidade, é melhor para qualquer agricultor. O município tem o apoio do Senar Alagoas, com assistência técnica e gerencial prestada aos produtores. A ação tem dado bons frutos. Além dessa assistência técnica, no ano passado, o Senar ofereceu um curso de formação profissional de processamento de frutas, onde a gente focou a banana, e os produtos estão sendo aí comercializados, mais uma vez, e tendo sucesso, não só aqui no festival, mas em todas as feiras aqui do município. Então, mais uma ação do Senar que proporcionou melhoria de vida para esses produtores atendidos pela assistência técnica. Uma festa muito bonita que movimenta a economia e que, acho que o mais importante, é que integra e socializa. São os dados e o resultado da assistência técnica e gerencial, que é o que o Senar proporciona aqui nessa comunidade.